Olá! Seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Biblioteca da Rafa. Se inscreva no canal porque teremos aqui toda semana um livro novo para ouvirmos. Hoje trago para vocês a finalização do livro Maldosas, volume 1 da coleção Pretty Little Liars, da autora Sarah Shepard. Vamos ver juntos, nos capítulos finais, o que acontecerá com as nossas belas mentirosas. Arya vai conseguir ficar com Ezra? Hannah continuará indo para... Delegacias? Spencer vai ter a atenção que tanto quer dos pais? E Emily finalmente aceitará que gosta da garota nova? A única certeza que temos é que a está por aí e ele sabe de tudo. Espero que goste do canal e não esquece de deixar o like e compartilhar com o seu amigo que também é louco por livros. Se gostar vai deixando seu like e se inscrevendo no canal logo no início para não esquecer quando terminar sua leitura. Os links para as minhas redes sociais estão na descrição do vídeo. Me sigam por lá para ficarmos mais próximos. Na descrição do vídeo você encontrará o sumário dos capítulos com o tempo em que cada capítulo inicia. Tenha uma ótima leitura. 25. Como esses jovens dirigem hoje em dia? O queixo de Mona caiu quando ela virou a esquina em direção ao gramado de Noel. Merda! Hannah desceu o vidro da janela do BMW do pai de Shane e sorriu para ela. Gostou? Os olhos de Mona brilharam. Estou sem palavras. Hannah sorriu graciosamente e tomou um gole da garrafa de Ketelan que ela roubara da mesa de bebidas. Há dois minutos ela havia enviado uma mensagem para Mona, com a foto do BMW e o seguinte texto. Eu estou pronta e em ponto de bala. Venha dar uma volta comigo. Mona abriu a porta do carona, que era bem pesada, e escorregou para o banco. Ela se ajeitou e encarou a insígnia da BMW no volante. É tão lindo! Ela seguiu os pequenos triângulos azuis e brancos com o dedinho. Hannah tirou a mão dela dali. Você está doidona? Mona ergueu o queixo e deu uma boa olhada no cabelo sujo de Hannah, seu vestido todo torcido em seu corpo e seu rosto marcado de lágrimas. As coisas não foram bem com Shane? Hannah olhou para baixo e virou a chave na ignição. Mona tentou abraçá-la. Ah, sinto muito. O que foi que aconteceu? Nada. Deixa pra lá. Hannah recuou e colocou os óculos de sol, o que atrapalhava um pouco a visão. Mas quem é que se importava? E olhou para o carro. O BMW tinha entrado em ação, com todas as luzes do painel piscando. Que lindo! Gritou Mona. São como as luzes do clube shampoo. Hannah engatou a ré e os pneus se moveram pela grama encharcada. Então ela aprumou o volante e lá foram elas. Hannah estava nervosa demais para se preocupar com o fato de que as faixas duplas na estrada estavam quadruplicadas em sua visão. Uhul! Mona comemorou. Ela baixou o vidro do seu lado e deixou seu cabelo louro e comprido voar atrás dela. Hannah acendeu um parlamente e foi mudando as estações no dial do rádio via satélite Sirius até encontrar uma emissora de raps retro que tocava Baby Got Back. Ela aumentou o volume e o carro todo vibrava. Claro que aquele era o melhor som que o dinheiro podia comprar. É melhor do que o que estava tocando antes, disse Mona. Com certeza, respondeu Hannah. Conforme fazia a curva com tudo, um pouco rápido demais, algo no fundo de sua cabeça martelava. E não me parece que esta pessoa vai ser você. Ai! Nem o papai ama você mais que tudo. Duplo ai! Bem foda-se. Hannah pisou fundo no acelerador e quase acertou uma caixa de correio em formato de cachorro. Nós temos que ir a algum lugar exibir essa gracinha. Mona apoiou seus saltos altos mil mil no painel, espalhando grama e terra nele. E por que não no Vava? Eu queria um bolinho Tashikaki. Hannah riu e tomou outro gole de sua Ketel One. Você deve estar muito drogada. Não estou só drogada, estou mega drogada. Elas pararam de qualquer jeito no estacionamento do Vava e cantaram E like Big Boots and I cannot lie. Enquanto entravam na loja, dois entregadores sujos, segurando copos enormes de café, se inclinaram para fora de seus caminhões, olhando para elas de boca aberta. Posso pegar seu boné? Perguntou Mona para o mais magrinho dos dois, apontando para o boné dele que dizia Fazendas Vava. Sem dizer uma palavra ele deu o boné para ela. Eca! Sussurrou Hannah. Esse negócio está cheio de germes. Mas Mona já tinha colocado o boné na cabeça. Na loja, ela comprou 16 Tashikaki Buttershot Crimpets, uma US Weekly e uma garrafa enorme de Tahitian Treat. Hannah comprou uma Tootsie Pop por 10 centavos. Quando Mona não estava olhando, ela enfiou um sneakers e um pacote de M&MS na bolsa. Eu posso ouvir o carro, disse Mona com voz sonhadora enquanto pagava. Ele está gritando. Era verdade. Em sua confusão de bêbada, Hannah havia ativado o alarme com o dispositivo do chaveiro. Opa! Ela riu. Morrendo de rir, elas correram de volta para o carro e entraram. Pararam no sinal vermelho, sacudindo as cabeças. A galeria cheia de lojas, à esquerda delas, estava vazia, exceto por alguns carrinhos de compras. As placas em neon das lojas brilhavam despreocupadamente, e até o otaque estava vazio. As pessoas em Rosewood são umas perdedoras, Hannah gesticulou para a escuridão. A estrada também estava completamente vazia, então Hannah deixou escapar um epa-awa. Quando um carro vindo do nada, apareceu na pista ao lado dela. Era um Porsche prateado e de capô afilado, com janelas escuras e aqueles faróis azuis esquisitos. Olha só, disse Mona, com pedaços de bolinho caindo de sua boca. Quando elas encararam o motorista, ele acelerou o carro. Ele quer disputar uma corrida, cochichou Mona. Isso é loucura. Hannah não conseguia ver quem estava dentro do outro carro, apenas o brilho vermelho da brasa de um cigarro. Ela foi tomada por uma sensação incômoda. O carro acelerou de novo, de forma impaciente dessa vez, e ela finalmente pode ver uma silhueta vaga no banco no motorista. Ele acelerou mais uma vez. Hannah ergueu a sobrancelha para Mona, se sentindo bêbada, sensacional e completamente invencível. Vai lá, sussurrou Mona, abaixando o boné de leiteiro do Vava. Hannah engoliu em seco. O sinal abriu e ela pisou no acelerador. O carro avançou rapidamente. O Porsche rosnava na frente dela. Sua molenga, não deixe que ele vença você! Gritou Mona. Hannah enfiou o pé no acelerador e o motor roncou. Ela, emparelhou com o Porsche. Elas estavam a 130, depois a 150 e logo a 160. Dirigir rápido assim era ainda melhor que roubar. Acaba com ele! Berrou Mona. Com o coração acelerado, Hannah encostou o pedal do acelerador no chão. Ela mal podia ouvir o que Mona estava dizendo por causa do barulho do motor. Ao fazerem uma curva, um servo entrou bem na frente delas. Ele veio do nada. Merda! Gritou Hannah. O servo ficou ali parado. Ela agarrou o volante, pisou no freio e desviou para a direita, e o servo pulou para fora do caminho. Rapidamente ela endireitou o volante, mas o carro começou a derrapar. Os pneus começaram a rodar em uma trilha de cascalhos no acostamento e de repente elas estavam dando um cavalo de pau. O carro girou, girou e girou até que atingiu alguma coisa. Tudo ao mesmo tempo, batida, vidro estilhaçando, e escuridão. Menos de um segundo depois, o único barulho ouvido no carro era um horrível zumbido que vinha do capô. Devagar, Hannah apalpou o rosto. Estava tudo bem. Nada havia batido nela. E ela podia mover as pernas. Ela tentou se livrar de um monte de tecido inflado e macio, o airbag. Checou Mona. Suas pernas longas se debatiam por detrás do airbag. Hannah limpou as lágrimas dos cantos dos olhos. Você está bem? Tira essa coisa de cima de mim. Hannah saiu do carro e puxou Mona para fora. Elas ficaram no acostamento, respirando com dificuldade. Do outro lado da estrada havia placas da Septa, a Companhia de Trânsito da Pensilvânia, e a estação escura de Rosewood. Elas podiam ver um bom pedaço da avenida. Nenhum vestígio do Porsche, ou do servo de que haviam, desviado. Diante delas, o sinal piscou, mudando de amarelo para, vermelho. Isso foi uma aventura, disse Mona com a voz trêmula. Hannah concordou. Tem certeza de que você está bem? Ela olhou para o carro. Toda a frente fora enfiada em um poste. O para-choque ficou pendurado, arrastando no chão. Um dos faróis tinha entortado num ângulo esquisito, o outro acendia e apagava insanamente. Uma nuvem malcheirosa vinha da floresta. Você não acha que isso vai dar problema, né? Perguntou Mona. Hannah deu uma risadinha. Isso não deveria ser engraçado, mas era. O que devemos fazer? Temos que sumir daqui, respondeu Mona. Podemos ir andando para casa. Hannah deu os mais risinhos. Ah, meu Deus. Shane vai ficar puto. As duas meninas começaram a rir. Soluçando, Hannah se virou para a estrada vazia e abriu os braços. Ficar no meio de uma estrada de quatro pistas completamente vazia dava uma sensação de poder. Ela se sentiu a dona de Rosewood. Também se sentiu completamente tonta, mas talvez fosse porque ainda estava bêbada. Ela jogou o chaveiro perto do carro. Ele caiu no pavimento e o alarme disparou de novo. Hannah se abaixou rápido e apertou o botão do chaveiro. O alarme parou. Esse negócio precisa tocar tão alto? Reclamou. Pois é. Mona colocou os óculos escuros de novo. O pai de Shane realmente deveria mandar arrumar esse treco. 26. Você me ama? Sim ou não? O relógio que era de seu avô e ficava na sala bateu nove horas no sábado de manhã, assim que Emily desceu furtivamente as escadas até a cozinha. Ela nunca acordava cedo nos finais de semana, mas naquela manhã, não conseguiu dormir. Alguém tinha feito café, e havia algumas fatias de rocambole em uma bandeja com desenho de galinha em cima da mesa. Parecia que seus pais tinham saído para um daqueles passeios faça-chuva ou faça-sol. Se eles tivessem ido dar suas duas voltas em torno da vizinhança, Emily poderia sair de lá sem que ninguém notasse. Na noite anterior, depois que Ben a flagrou com Maya na cabine de fotos, Emily saiu da festa sem se despedir de Maya. Emily chamou Caroline, que estava no Aplebês, e pediu uma carona. Caroline e o namorado dela, Toffer, foram até lá sem fazer perguntas, apesar de a irmã de Emily, que estava com cheiro de uísque, ter dado a ela um olhar mal encarado enquanto Emily se acomodava no banco traseiro. Em casa, se escondeu debaixo das cobertas e caiu num sono profundo. Mas naquela manhã, se sentia pior do que nunca. Ela não sabia o que pensar sobre o que havia acontecido na festa. Era tudo meio nebuloso. Queria acreditar que beijar Maya havia sido um engano, que poderia explicar para bem, e que tudo ficaria ok. Mas quando Emily se lembrava de como havia se sentido com tudo aquilo. Era como se, até a noite passada, nunca tivesse sido beijada antes. Mas não havia nada, nada de lésbica em Emily. Ela comprava produtos de beleza para seus cabelos danificados pelo cloro. Tinha um pôster do gostosíssimo nadador australiano Ian Thorpe na parede. Dava risadinhas, junto com as outras nadadoras, ao ver os rapazes em sua assunto. Ela só havia beijado outra garota uma única vez anos atrás, e aquilo não havia sido para valer. Mesmo que tivesse sido não significava nada, certo? Emily partiu uma fatia de torta dinamarquesa ao meio e enfiou um pedaço dentro da boca. Sua cabeça latejava. Queria que as coisas voltassem a ser como eram antes. Meter uma toalha limpa na sacola e estar pronta para treinar, ficar feliz da vida ao fazer umas caretas de porquinho para a câmera digital de alguém, num ônibus de excursão. Estar contente consigo mesma e com a vida, e não ser um yo-yo emocional. Então era isso. Maya era incrível e tudo mais, e elas estavam apenas confusas e tristes, cada uma por suas próprias razões. Mas não eram guês. Certo. Ela precisava de um pouco de ar. Estava deserto do lado de fora. Os pássaros arrulhavam e o cachorro de alguém estava latindo, mas tudo parecia calmo. Jornais recém-entregues permaneciam na soleira das portas, embrulhados em plástico azul. A velha mountain bike track vermelha estava encostada junto às ferramentas. Emily a ergueu, torcendo para que ainda tivesse coordenação motora para lidar com a bicicleta. Após todo o uísque da noite anterior, ela a empurrou até a rua, mas a roda da frente fazia um rangido esquisito. Emily se agachou. Havia alguma coisa grudada no aro. Um pedaço de papel estava preso entre as hastes. Ela o puxou e leu algumas linhas. Espere. Era sua própria letra. Eu amo olhar a parte de trás de sua cabeça na aula, eu amo como você mastiga seu chiclete quando estamos ao telefone, e eu amo quando você fica sacudindo os pés, sempre que a senhora Hatch começa a falar sobre casos famosos da corte americana. Eu sei que você está completamente entediada. Os olhos de Emily percorreram o campo vazio. Aquilo era o que ela pensava. Nervosa, ela pulou para o final, sua boca estava seca. E eu pensei muito sobre por que eu beijei você no outro dia. Eu entendi, aquilo não era uma brincadeira ali. Eu acho que amo você. Eu posso entender se nunca mais quiser falar comigo, mas eu tinha que te dizer isso. Hein? Tinha alguma coisa mais escrita do outro lado do papel. Ela o virou. Pensei que você poderia querer isso de volta. Com amor, ah! Emily deixou sua bicicleta despencar no chão. Aquela era a carta para Ali, a que ela tinha enviado logo após o beijo. Ela ficava imaginando se Ali sequer chegará a recebê-la. Fique calma, Emily disse para si mesma, se dando conta de que suas mãos estavam tremendo. Existe uma explicação lógica para isto. Tinha de ser Maia. Ela morava no antigo quarto de Ali. Emily havia contado a Maia sobre Alison e a carta na noite passada. Poderia ela estar apenas devolvendo a carta? Mas então, com amor, a Maia não teria escrito aquilo. Emily não sabia o que fazer, ou com quem poderia falar. Repentinamente pensou em Aria. Tanta coisa tinha acontecido na noite anterior, depois de Emily fugir dela, que havia esquecido sobre a conversa que tiveram. O que eram todas aquelas perguntas bizarras sobre Alison? E havia algo na expressão dela na noite anterior. Aria parecia, nervosa. Emily se sentou no chão e olhou para o bilhete e leu pensei que, você poderia querer isso de volta, outra vez. Se Emily se lembrava, bem, a letra de Aria parecia bastante com aquela. Nos últimos dias antes de Ali sumir, ela se aproveitará do beijo de Emily para forçá-la a fazer qualquer coisa que ela quisesse. Não havia ocorrido a Emily que talvez Ali tivesse contado para o restante de suas amigas. Mas talvez, meu bem? Emily pulou. Seus pais estavam diante dela com tênis brancos de ginástica, shorts largos e camisetas polo em tons pastel. O pai usava uma pochete e sua mãe balançava pequenos halteres para frente e para trás. Oi? Graznou Emily. Vai dar uma volta de bicicleta? Perguntou a mãe. Aham. Você está de castigo. O pai colocou os óculos, como se precisasse ver Emily para lhe dar uma bronca. Só a deixamos sair ontem à noite porque você iria com bem. Esperávamos que colocasse um pouco de juízo em sua cabeça. Mas sair de bicicleta está fora de cogitação. Bom, resmungou Emily se levantando. Se ao menos não precisasse explicar as coisas aos pais. Mas então, deixa para lá. Ela não podia. Não agora. Passou a perna por sobre o banco e se acomodou no assento. Preciso ir a um lugar, disse ela, seguindo em frente. Emily volte já aqui. Derrou o pai, irritado. Mas Emily, pela primeira vez na vida, apenas continuou pedalando. 27. Não se incomode comigo. Eu só estou morta. Aria acordou com a campainha tocando. Só que não era o barulho normal que a campainha de sua família fazia. Era a American Idiot, do Green Day. Hum, quando seus pais tinham trocado aquilo. Ela se atirou para fora do edredom, enfiou uma blusa azul florida, colocou os tamancos que tinha comprado em Amsterdã e desceu a escada em espiral com os sapatos fazendo toque-toque para ver quem era. Quando abriu a porta, engasgou. Era a Alison. Ela estava mais alta e seu cabelo loiro estava cortado em longas mechas bagunçadas. O resto dela parecia ser mais angular e ter mais glamour do que no sétimo ano. Tiarão. Ali sorriu e abriu os braços. Estou de volta. Ai meu. Aria parou no meio da frase, piscando repetidamente algumas vezes. Onde você esteve? Ali revirou os olhos. Meus pais estúpidos, respondeu ela. Você se lembra da minha tia Camille, Jeff, aquela realmente legal, que nasceu na França e se casou com meu tio Jeff quando estávamos no sétimo ano? Eu fui visitá-la em Miami naquele verão. Daí gostei tanto daquilo que simplesmente acabei ficando por lá. Eu falei para os meus pais sobre isso, mas aposto que eles se esqueceram de informar o restante das pessoas. Aria esfregou seus olhos. Então espera. Você esteve esse tempo todo em Miami. Você está bem? Ali deu uma voltinha. Eu pareço estar mais do que bem, não pareço? Ei, você gostou dos meus textos? O sorriso de Aria empalideceu um pouco. Hum, na verdade não. Ali pareceu uma goada. Por que não? Aquele sobre sua mãe estava bem engraçado. Aria ficou olhando, perplexa. Meu Deus, você é sensível. Ali cê me cerrou seus olhos. Você vai me mandar embora de novo? Espere, o quê? Balbo seu Aria. Alison deu uma olhada atenta para ela, e uma substância negra, gelatinosa, começou a escorrer de suas narinas. Eu contei aos outros, você sabe. Sobre seu pai. Eu contei tudo. Seu, nariz. Aria apontou. De repente a coisa começou a escorrer pelos olhos. Como se ela estivesse chorando óleo. Estava fluindo de suas unhas também. Ó, eu estou apenas apodrecendo. Ali sorriu. Aria pulou da sua cama. O suor ensopava sua nuca. O sol se esgueirava através da janela, e ela ouviu, American Idiot, vindo do estéreo do irmão na porta ao lado. Checou suas mãos procurando. Pela substância negra, mas elas estavam limpas. Uau. Bom dia, querida. Aria desceu cambaleando pela escada em espiral e viu o pai, vestindo apenas uma cueca samba-canção xadrez e uma camiseta sem mangas, lendo o Filadélfia em Quirer. Oi? Murmurou ela, em resposta. Mexendo na cafeteira, ela olhou fixamente por um longo tempo para a figura pálida do pai, com seus ombros cheios de pelo e indefinidos. Ele mexeu nos pés e fez um um para o jornal. Pai? Sua voz parecia levemente fraca. Aria dava voltinhas em torno da ilha da cozinha. Os fantasmas podem enviar uma mensagem de texto? O pai levantou o olhar para ela, um tanto surpreso e confuso. O que quer dizer com uma mensagem de texto? Ela enfiou uma das mãos em uma caixa aberta de cereal e retirou um punhado deles. Deixa para lá. Tem certeza? Perguntou Byron. Ela mexeu o maxilar, nervosa. O que ela queria perguntar? Será que tem um fantasma me mandando mensagens? Ora, ela sabia que não. De qualquer modo, não saberia explicar o motivo pelo qual o fantasma de Ali faria algo assim. Era como se quisesse vingança. Mas será que isso era possível? Ali tinha sido incrível no dia em que flagraram o pai de Aria no carro. Aria fugira pelo canto e correrá até não aguentar mais. Ela continuou andando por todo o caminho até sua casa, sem ter certeza do que fazer consigo mesma. Ali a abraçara por muito tempo. Eu não vou contar. Sussurrou ela. Só que no dia seguinte, as perguntas começaram. Você conhece? Aquela garota? Ela é estudante? Seu pai vai contar para sua mãe? Você acha que ele está transando com outras alunas? Normalmente, Aria podia lidar com as perguntas, e até mesmo com as provocações de Ali numa boa, ela não tinha problemas em ser a garota esquisita do grupo. Mas aquilo era diferente. Aquilo doía. Então, nos últimos dias antes do desaparecimento, Aria evitara a Alison. Não enviava mensagens de texto dizendo estou entediada durante a aula de ciências, nem a ajudava a arrumar o armário dela. E certamente não falava sobre o ocorrido. Ela estava chateada com Ali por estar se intrometendo, como se isso fosse alguma fofoca de celebridades da Star, e não a vida dela. Ficou maluca com o fato de Ali saber. Por um tempo. Mas então, três anos depois, Aria entendia que não fora com Ali que estivera chateada. Mas com o pai. Sério, deixa para lá, Aria respondeu ao pai, que estava esperando pacientemente mexendo seu café. Só estou com um pouco de sono. Ok, disse Byron sem muita convicção. A campainha da porta tocou. Não era o Green Day, mas o Jim Don de sempre. O pai olhou para cima. Acho que pode ser para o Mike. Você sabia que uma garota do colégio qualquer veio aqui umas oito e meia procurando por ele? Eu atendo, disse Aria. Ela abriu cuidadosamente a porta da frente, mas era apenas Emily Fields, com seus cabelos avermelhados desarrumados e os olhos inchados. Oi? Murmurou Emily. Oi? Respondeu Aria. Emily tirou o ar das bochechas, seu velho hábito de quando ficava nervosa. Ela ficou ali parada por um momento. Então, disse, eu tenho que ir, e começou a se virar. Espera. Aria segurou o braço dela. O quê? O que está acontecendo? Emily ficou parada. Hum, certo. Mas isso vai soar estranho. Tudo bem, o coração de Aria começou a bater mais forte. Eu estava pensando sobre o que você disse ontem na festa. Sobre Ali. Eu estava pensando. Ali alguma vez falou para vocês algo sobre mim? Emily disse isso e ficou imóvel. Aria tirou o cabelo dos olhos. Como assim? Sussurrou ela. Recentemente? Os olhos de Emily se arregalaram. O que você quer dizer com recentemente? Eu, no sétimo ano. Interrompeu Emily. Ela contou a vocês. Algo como? Algo sobre mim no sétimo ano? Ela estava contando para todo mundo? Aria piscou. Na festa do dia anterior, quando viu Emily, quis mais do que tudo contar a ela sobre as mensagens. Não, respondeu Aria lentamente. Ela nunca falou pelas suas costas. Ah, Emily olhou para o chão. Mas eu, ela começou. Eu tenho recebido esses. Aria falou quase ao mesmo tempo. Então, Emily olhou para ela e seus olhos se arregalaram também. Senhorita Emily Fields. Olá. Aria se virou. Na sala de estar, estava Byron. Pelo menos, ele havia colocado um roupão de banho listrado. Não a vejo faz tempo. Continuou Byron todo animado. Pois é, Emily tirou o ar preso nas bochechas novamente. Como vai, senhor Montgomery? Ele franziu o senho. Por favor, você já tem idade o bastante para me chamar de Byron. Ele coçou seu queixo com a parte de cima da xícara de chá. Como você está? Muito bem. Emily parecia prestes a chorar. Você quer comer alguma coisa? Ofereceu Byron. Você parece estar com fome. Ah, não. Obrigada. Eu, hum, eu acho que não dormi muito bem. Vocês, mocinhas. Ele balançou a cabeça. Vocês nunca dormem. Eu sempre falo para a área que ela precisa de onze horas de sono. Ela precisa estocar tempo de sono para quando for para a faculdade e tiver festas todas as noites. Ele começou a subir as escadas para o segundo andar. Assim que o pai estava fora do campo de visão, Aria virou para trás feito um furacão. Ele é tão. Ela começou. Mas então, se deu conta de que Emily já estava na metade do caminho de grama, indo em direção à bicicleta. Ei. Aonde você está indo? Emily ergueu a bicicleta do chão. Eu não devia ter vindo. Espere. Volta aqui. Eu, eu preciso falar com você. Chamou Aria. Emily parou e olhou para ela. Aria sentiu todas as suas palavras penicando como abelhas dentro de sua boca. Emily parecia apavorada. Mas, de repente, Aria estava com medo demais para perguntar também. Como poderia falar sobre os textos de A sem mencionar seu segredo? Ela continuava não querendo que as pessoas soubessem. Especialmente com sua mãe no andar logo acima. Então ela pensou em Byron em seu roupão, e no quanto Emily parecerá desconfortável perto dele ainda há pouco. Emily perguntou. Ali alguma vez falou para vocês algo sobre mim? Por que ela teria perguntado uma coisa como essa? A menos que... Aria rueu a unha. E se Emily já soubesse seu segredo? Aria soltou um gemido paralisada. Emily balançou a cabeça. Te vejo mais tarde, murmurou, e antes que Aria pudesse se recompor, Emily já estava longe, pedalando furiosamente. 28. Brad e Angelina na verdade se conheceram na delegacia de Roosevelt. Senhoras descubram a si mesmas. Enquanto a plateia de Oprah aplaudia freneticamente, Hannah afundou em seu sofá de almofadas cor de café, equilibrando o controle remoto do tivô na barriga nua. Um pouco de autodescoberta não seria nada mal naquela manhã fresca de sábado. A noite anterior estava um pouco embaçada, como se tivesse passado a noite inteira sem lentes de contato, e sua cabeça estava latejando. A noite havia envolvido algum tipo de animal? Ela havia encontrado algumas embalagens de bala em sua bolsa. Ela tinha comido? Todas elas? Afinal, seu estômago doía e parecia um pouco inchado. E por que Hannah tinha uma lembrança clara de um caminhão de laticínios vava? Era como tentar montar um quebra-cabeças, só que Hannah não tinha paciência para quebra-cabeças. Ela sempre encaixava a força peças que ficavam de fora. A campainha da porta tocou. Hannah gemeu, então rolou para fora do sofá, sem se incomodar em arrumar a camiseta de malha, canelada verde exército, que estava retorcida e praticamente expondo seus seios. Ela escancarou a porta de carvalho e então, com uma pancada, a fechou novamente. Uau! Era um policial, senhor abriu. Hum, quer dizer, Darren Wilden. Abra a Hannah. Ela deu uma olhada nele pelo olho mágico da porta. Ele esrava de pé, com os braços cruzados, parecendo compenetrado, mas seu cabelo estava uma bagunça e ela não viu um revólver em lugar. Nenhum. E que tipo de policial trabalhava às dez da manhã, num sábado sem nuvens como aquele? Hannah deu uma olhada em seu reflexo no espelho redondo do outro lado da sala. Jesus. Marcas de travesseiro no rosto? Sim. Olhos inchados, lábios precisando de gloss? Certamente. Hannah passou depressa as mãos pelo rosto, juntou o cabelo num rabo de cavalo, e colocou seus óculos de sol chanel. Então, escancarou a porta. Oi? Ela o cumprimentou alegremente. Como você está? Sua mãe está em casa? Perguntou ele. Não, informou Hannah, flertando. Ela ficará fora a manhã toda. Wilden apertou os lábios, parecendo estressado. Hannah percebeu que Wilden tinha um pequeno band-aid bem em cima da sobrancelha. O que foi? Sua namorada enfeitou você? Ela perguntou, apontando para o curativo. Não, Wilden tocou o band-aid. Eu dei uma pancada no meu armário de remédios quando estava lavando o rosto. Ele revirou os olhos. Não sou a pessoa mais graciosa pela manhã. Hannah sorriu. Bem-vindo ao clube. Eu caí de bunda ontem à noite, à toa. A expressão gentil de Wilden subitamente se tornou rígida. Foi antes ou depois que você roubou o carro? Hannah deu um passo para trás. O quê? Por que Wilden estava olhando para ela como se ela fosse a filha de extraterrestres? Houve uma denúncia anônima de que você roubou um carro, afirmou vagarosamente. A boca de Hannah se abriu. Eu? O quê? Uma BMW preta? Pertencente ao Sr. Edwin Accard? Você bateu em um poste? Depois de beber uma garrafa inteira de Ketelwan? Qualquer dessas coisas lhe soa familiar? Hannah empurrou os óculos escuros para cima do nariz. Espera aí. Foi isso que aconteceu? Eu não estava bêbada ontem à noite. Mentiu. Nós encontramos uma garrafa de vodka no chão do carro, do lado do motorista, disse Wilden. Então, alguém estava bêbado. Mas, começou Hannah. Eu tenho que levá-la para a delegacia, Wilden interrompeu, parecendo um pouco desapontado. Eu não roubei. Gritou Hannah. Shane, o filho dele, disse que eu podia pegá-la. Wilden levantou uma das sobrancelhas. Então, você admite que estava dirigindo a BMW? Eu? Começou Hannah. Merda. Ela deu um passo de volta para dentro da casa. Mas minha mãe nem mesmo está aqui. Ela não saberá o que aconteceu comigo. Vergonhosamente lágrimas brotaram em seus olhos. Ela virou-se, tentando se recompor. Wilden jogava o peso do corpo de um pé para o outro, balançando-se desconfortavelmente. Parecia que ele não sabia o que fazer com as mãos. Primeiro, ele as colocou nos bolsos, depois, as levantou perto de Hannah. E então apertou uma contra a outra. Ouça, nós podemos ligar para a sua mãe da delegacia, certo? Eu não vou algemá-la. Você pode ir no banco da frente comigo. Ele caminhou de volta para o carro e abriu a porta do passageiro para ela. Uma hora mais tarde, ela sentou nos mesmos assentos de plástico da delegacia, encarando o mesmo cartaz de o mais procurado do condado de Chester lutando contra a vontade de chorar novamente. Ela tinha acabado de fazer um exame de sangue para ver se ainda estava bêbada. Hannah não sabia se estava. O álcool fica no corpo por tanto tempo? Agora Wilden estava curvado sobre a mesma mesa, que tinha as mesmas canetas bique e uma mola metálica. Ela beliscou a palma da mão com as unhas e engoliu em seco. Infelizmente, os eventos da noite passada tinham se misturado em sua cabeça. O Porsche, o servo, o airbag. Shane tinha dito que ela podia pegar o carro? Ela duvidava. A última coisa de que conseguia se lembrar era o pequeno discurso de autoestima dele, antes de se livrar dela no bosque. Ei, você estava na Batalha das Bandas em Svartore na noite passada? Um cara com idade para estar na faculdade, com o cabelo escovinha e sobrancelhas unidas, sentou ao lado dela. Ele usava uma camisa de surfista de flanela rasgada, jeans espingado de tinta e estava sem sapatos. As mãos dele estavam algemadas. Hum, não, murmurou Hannah. Ele se inclinou para perto dela, e Hannah podia sentir seu hálito de cerveja. Ah, eu pensei ter visto você lá. Eu estava, bebi demais e comecei a assustar as vacas de alguém. É por isso que estou aqui. Estava invadindo a propriedade alheia. Bom para você, retrucou ela, fria. Qual o seu nome? Ele fez chinir suas algemas. Hum, Angelina. Até parece que ela ia dizer seu nome verdadeiro para aquele cara. Oi, Angelina, disse ele, meu nome é Brad. Hannah riu de como a frase soara. Bem nesse momento, a porta da frente da delegacia se abriu. Hannah deu um salto para trás em seu assento e empurrou os óculos escuros para o alto do nariz. Ótimo. Era a mãe dela. Eu vim assim que soube, disse a senhora Marin para Vilden. Naquela manhã, a senhora Marin usava uma simples camiseta com decote canoa, jeans james de cintura baixa, sapatos Gucci de salto alto abertos na ponta e atrás, e exatamente os mesmos óculos Chanel que Hannah estava usando. Sua pele brilhava. Ela tinha passado a manhã inteira no spa, e seu cabelo vermelho alourado estava puxado para trás num rabo de cavalo simples. Hannah deu uma olhada. Sua mãe estava usando sutiã com enchimento? Os seios dela pareciam pertencer a outra pessoa. Eu falarei com ela, a senhora Marin garantiu a Vilden em voz baixa. Então caminhou até Hannah. Ela cheirava a bandagem corporal de algas marinhas. Hannah, certa de que cheirava Ketelwan e Panqueca Zego, tentou se encolher em seu assento. Sinto muito, choramingou Hannah. Eles obrigaram você a fazer um exame de sangue? Sibilou ela. Hannah concordou com a cabeça miseravelmente. O que mais você disse a eles? Na nada, gaguejou ela. A senhora Marin entrelaçou as mãos manicuradas à francesinha. Ok. Eu cuidarei disso. Apenas fique quieta. O que você vai fazer? Sussurrou ela de volta. Você vai chamar o pai de chão? Eu disse que eu cuido disso, Hannah. A mãe dela se levantou de um dos assentos de plástico e se inclinou sobre a escrivaninha de Vilden. Hannah abriu sua bolsa com violência, procurando pelo seu pacote de emergência de balas Twizzlers por Wayne Peele. Ela deveria ter apenas umas duas, não um pacote inteiro. Tinha que estar ali em algum lugar. Enquanto retirava as Twizzlers, sentiu seu Black Belt zumbir. Hannah hesitou. E se fosse Shane, xingando-a por mensagem de voz? E se fosse Mona? Onde diabos estava Mona? Eles realmente tinham deixado que ela fosse ao torneio de golfe? Ela não tinha. Roubado o carro, mas havia ido junto no passeio. Isso tinha que contar para alguma coisa. O Black Belt de Hannah tinha algumas chamadas perdidas. Shane, seis vezes. Mona, duas vezes, às oito e às oito e meia da manhã. Havia também algumas mensagens de texto novas, um punhado dos garotos da festa que não tinham nada a ver com a história, e outra de um número de celular que ela não conhecia. O estômago de Hannah deu um nó. Hannah, você se lembra da escova de dentes de Kate? Eu achei que lembraria. Ah. Hannah piscou. Um suor frio e pegajoso grudou em sua nuca. Ela se sentiu tonta. A escova de dentes de Kate? Vamos lá, disse ela tremendo, tentando rir. Deu uma olhada para cima para a mãe, mas ela ainda estava curvada sobre a mesa de Wilden, conversando com ele. Quando estava em Anápolis, depois que o pai dela lhe disse que ela era, essencialmente, uma porca, Hannah saiu rapidamente da mesa e correu para dentro da casa. Ela se enfiou no banheiro, fechou a porta e sentou-se no vaso sanitário. Ela inspirava profundamente, tentando se acalmar. Por que não podia ser linda, graciosa e perfeita como a Lee ou Kate? Por que tinha que ser quem ela era, atarracada e desajeitada, um lixo? E ela não sabia ao certo com quem estava mais brava. Seu pai, Kate, ela mesma ou, a Alison. Enquanto se engasgava em lágrimas quentes e raivosas, percebeu três fotos enquadradas na parede em frente ao vaso sanitário. Todas as três eram closes dos olhos de alguém. Ela, reconheceu imediatamente os olhos furtivos, expressivos, de seu, pai. E havia os de Isabel, pequenos, em forma de amêndoa. O terceiro par de olhos era grande e inebriante. Eles pareciam saídos, diretamente de uma propaganda de Rimmel Chanel. Eles eram, obviamente, de Kate. Estavam todos olhando para ela. Hannah encarou-se no espelho. O som de um riso fraco veio de fora. O estômago dela parecia que estava explodindo com a pipoca que todo mundo a tinha visto comer. Ela se sentiu tão enjoada só queria aquilo fora dela. Mas quando se inclinou sobre o vaso, nada aconteceu. Lágrimas escorreram por seu rosto. Enquanto alcançava um lenço de papel, percebeu uma escova de dentes verde, colocada em uma pequena xícara de porcelana. Ela lhe deu uma ideia. Demorou dez minutos para que ela tivesse coragem para colocá-la na garganta. Mas quando o fez, se sentiu pior e ao mesmo tempo melhor. Começou a chorar ainda mais forte, mas também queria fazê-lo novamente. Quando enfiou a escova de dentes de volta na boca, a porta do banheiro se escancarou. Era a Alison. Os olhos dela correram de Hannah ajoelhada no chão para a escova de dentes em sua mão. Uau! Disse. Por favor, vá embora! Sussurrou Hannah. Alison deu um passo para dentro do banheiro. Você quer falar sobre isso? Hannah olhou para ela, desesperada. Pelo menos feche a porta. Ali fechou a porta e se sentou na beirada da banheira. Há quanto tempo você vem fazendo isso? O lábio de Hannah tremia. Fazendo o quê? Ali fez uma pausa, olhando para a escova de dentes. Seus olhos se alargaram. Hannah olhou para ela também. Ela não tinha percebido antes, mas Kate estava impresso na lateral, em letras brancas. Um telefone tocou alto na delegacia e Hannah deu um salto. Lembra-se da escova de dentes de Kate? Outras pessoas poderiam saber sobre o distúrbio alimentar de Hannah, tê-la visto entrando na delegacia, ou até mesmo saber sobre Kate. Mas sobre a escova de dentes verdes só uma pessoa sabia. Hannah gostava de acreditar que se Ali estivesse viva, estaria contente por ela, agora que sua vida era tão perfeita. Aquela cena era repassada em sua mente constantemente. Ali impressionada com os jeans tamanho 36 dela. Ali surpresa, fazendo ós sobre seus batons, o gloss chanel. Ali lhe dando os parabéns pelo fato de ela ter planejado uma festa perfeita na piscina. Com as mãos tremendo, Hannah digitou. É a Alison! Wilden! Um policial gritou. Nós precisamos de você aqui nos fundos. Hannah olhou para cima. Darren Wilden levantou-se de sua mesa, se desculpando com a mãe de Hannah. Em segundos, o recinto inteiro explodiu em ação. Um carro de polícia saiu voando do estacionamento. Três outros o seguiram. Telefones tocavam. Loucamente, quatro polícias correram pela sala. Parece ser algo grande. Disse Brad, o invasor bêbado sentado ao lado dela. Hannah sobressaltou-se. Tinha esquecido que ele estava lá. Falta de rosquinha? Perguntou ela tentando rir. Maior. Ele agitou as mãos algemadas, animado. Parece algo muito grande. 29. Bom dia, nós odiamos você. O sol entrou através da janela do celeiro. E pela primeira vez na vida de Spencer, ela foi acordada pelo gorjeio de pardais cheios de vida. Em vez do apavorante mix técno dos anos 1990, que o pai dela fazia explodir na sala de ginástica da casa principal. Mas ela podia aproveitá-lo? Não. Embora não tivesse bebido uma gota na noite passada, seu corpo estava dolorido, com calafrios e de ressaca. Havia zero de sono em seu tanque de combustível. Depois que Vren saiu, tinha tentado dormir, mas sua mente dava voltas. A maneira como Vren a segurou pareceu tão diferente. Spencer nunca tinha sentido nada nem remotamente parecido. Mas então, aquele torpedo. E a expressão calma assombrada. E, na noite anterior, o celeiro rangeu e gemeu, e Spencer puxou as cobertas para cima do nariz, tremendo. Ela se repreendeu por ser tão paranoica e imatura, mas não podia evitar. Continuou pensando nas possibilidades. Finalmente, ela se levantou e reiniciou o computador. Por algumas horas, procurou na internet. Primeiro olhou em sites técnicos, procurando por respostas de como rastrear torpedos. Sem sorte. Então, tentou encontrar de onde aquele primeiro e-mail, aquele sobre inveja, tinha vindo. Ela queria, desesperadamente, que a trilha acabasse em Andrew Campbell. Descobriu que Andrew tinha um blog, mas depois de explorar a coisa toda, não encontrou nada. As anotações eram todas sobre os livros que Andrew gostava de ler, um garoto estúpido filosofando, um par de passagens melancólicas sobre uma paixonite não correspondida por alguma garota cuja nome ele nunca citou. Ela, pensou que ele podia cometer um erro e se entregar. Mas ele não o fez. Por fim, introduziu as palavras-chave Pessoas Desaparecidas e Alison de Laurentiis. Ela encontrou a mesma coisa de três anos antes, os relatórios da CNN e do Philadelphia Enquirer, grupos de busca, e sites bizarros. Como mostrando como Alison poderia estar com diferentes estilos de cabelo. Spencer encarou a foto da escola que eles tinham usado. Ela não via uma foto de Ali há muito tempo. Reconheceria Ali se ela tivesse, por exemplo, um cabelo curto preto? Ela certamente parecia diferente nessa foto que eles tinham criado. A porta de tela da casa principal rangeu quando ela empurrou, aflita. Lá dentro, ela sentiu o cheiro de café recém-preparado, o que era estranho, porque normalmente a mãe dela ainda estava nos estábulos a esta hora, enquanto o pai estava cavalgando ou no campo de golfe. Ela se perguntava o que tinha acontecido entre Melissa e Vren depois da noite anterior, rezando para não ter de encará-los. Nós estávamos esperando você. Spencer saltou. Na mesa da cozinha estavam seus pais e Melissa. O rosto da mãe estava pálido e cansado e as bochechas do pai estavam vermelho beterraba. Os olhos de Melissa estavam vermelhos e inchados. Nem mesmo os dois cachorros pularam para saudá-la como normalmente faziam. Spencer engoliu em seco. Nenhuma oração poderia ajudá-la ali. Sente-se, por favor, pediu o pai, calmamente. Spencer se arrastou pesadamente até uma cadeira de madeira e sentou-se ao lado da mãe. A sala estava tão parada e silenciosa que ela podia ouvir o próprio estômago dando cambalhotas de medo. Eu nem mesmo sei o que dizer, resmungou a mãe. Como você pôde? O estômago de Spencer pesou. Ela abriu a boca, mas a mãe levantou a mão para ela. Você não tem o direito de falar agora. Spencer fechou a boca, apertando os lábios e abaixou os olhos. Honestamente, começou o pai. Estou tão envergonhado por você ser minha filha neste momento. Eu achava que nós a tínhamos educado melhor. Spencer futucou uma cutícula áspera em um dos polegares e tentou fazer seu queixo parar de tremer. O que você estava pensando? Perguntou a mãe. Aquele era o namorado dela. Eles estavam planejando morar juntos. Você percebe o que fez? Eu. Começou Spencer. Quero dizer, interrompeu a mãe dela e então torceu as mãos e olhou para baixo. Você é menor de 18 anos, o que significa que nós somos legalmente responsáveis por você, disse o pai. Mas se dependesse de mim, eu trancaria você do lado de fora agora mesmo. Eu queria nunca mais ter que ver você novamente. Melissa cuspiu. Spencer achou que ia desmaiar. Ela meio que esperou que eles abaixassem suas xícaras de café e dissessem a ela que estavam só brincando, que tudo estava bem. Mas eles sequer conseguiam olhar para ela. As palavras de seu pai machucavam seus ouvidos. Eu estou tão envergonhado por você ser minha filha. Ninguém nunca havia dito algo assim para ela antes. Uma coisa é certa. Melissa se mudará para o celeiro, continuou a mãe dela. Eu quero todas as suas coisas fora de lá e de volta ao seu velho quarto. E quando a casa dela na cidade estiver pronta, eu vou transformar o celeiro num estúdio de cerâmica. Spencer fechou os punhos sob a mesa, desejando não chorar. Ela não ligava para o celeiro, de verdade. Era o que tinha vindo com o celeiro que importava. Era que seu pai iria construir prateleiras para ela. Sua mãe ia ajudá-la a escolher novas cortinas. Eles tinham dito que ela podia ter um gatinho. E todos passariam alguns minutos pensando em nomes engraçados para ele. Eles estavam animados por ela. Eles se importavam. Ela alcançou o braço de sua mãe. Eu sinto muito. A mãe tirou o braço. Spencer, não. Ela não conseguiu engolir o soluço. As lágrimas começaram a escorrer por suas faces. Não é a mim que você deve desculpas, de qualquer forma, declarou a mãe, numa voz baixa. Spencer olhou para Melissa, chorando do outro lado da mesa. Ela soou o nariz. Por mais que odiasse Melissa, ela nunca tinha visto a irmã tão infeliz, não desde que Ian havia terminado com ela no colégio. Era errado paquerar Vrem, mas Spencer não havia. Pensado que isso iria tão longe quanto foi. Tentou se colocar no lugar de Melissa. Se ela tivesse conhecido Vrem primeiro e Melissa o tivesse beijado, ela estaria destruída também. O coração dela amoleceu. Eu sinto muito. Sussurrou ela. Melissa estremeceu. A podreça no inferno, cuspiu a irmã. Spencer mordeu o lado de dentro da boca com tanta força que sentiu gosto de sangue. Apenas tire suas coisas do celeiro. A mãe suspirou. E então, saia da nossa frente. Os olhos de Spencer se arregalaram. Mas, guincheu ela. O pai lançou-lhe um olhar enfraquecido. É tão desprezível, murmurou a mãe. Você é uma cadela, xingou Melissa. Spencer concordou com a cabeça. Talvez, se concordasse com eles, eles parassem. Ela queria virar uma bolinha e sumir. Em vez disso, murmurou, eu vou fazer isso agora. Que bom. O pai tomou outro gole de café e saiu da mesa. Melissa fez um barulhinho e empurrou sua cadeira para trás. Soluçou o caminho todo até o seu quarto e bateu a porta. Vren foi embora na noite passada, informou o senhor a Stinks, enquanto parava no batente da porta. Nós não ouviremos mais falar dele. E se você sabe o que é melhor para você, nunca mais falará sobre ele novamente. Claro, resmungou Spencer, e abaixou a cabeça na fria mesa de carvalho. Bom, Spencer manteve a cabeça firmemente pressionada contra a mesa, fazendo respirações da yoga, esperando alguém voltar e dizer a ela que tudo ficaria bem. Mas ninguém fez isso. Do lado de fora, ouviu a sirene de uma ambulância à distância. Parecia que estava vindo na direção da casa. Spencer sentou-se. Oh Deus! E se Melissa tivesse se ferido? Ela não faria isso, faria? As sirenes aumentavam, chegando mais perto. Spencer empurrou sua cadeira para trás. Caramba! O que ela havia feito? Melissa! Gritou ela, correndo para as escadas. Você é uma vagabunda! Veio uma voz. Uma maldita vagabunda! Spencer desmoronou para trás contra o gradil. Parecia que Melissa estava bem, afinal... 30. O circo está de volta à cidade. Emily pedalava furiosamente para longe da casa diária, desviando por pouco de um corredor na lateral da estrada. Cuidado! Gritou ele. Quando passou por um vizinho, que passeava com dois enormes cães dinamarqueses, Emily tomou uma decisão. Ela precisava ir à casa de Maya. Era a única resposta. Talvez Maya quisesse dizer aquilo de uma forma legal, como se estivesse apenas devolvendo o bilhete, depois do que Emily havia lhe contado sobre a Alison, na noite anterior. Talvez Maya quisesse mencionar a carta naquela ocasião, mas por qualquer que fosse a razão, não fez. Seria o A na verdade um M? Além disso, ela e Maya tinham toneladas de outras coisas para conversar além do bilhete. Como sobre tudo o que acontecerá na festa. Emily fechou os olhos, lembrando. Ela praticamente podia sentir o cheiro do chiclete de banana de Maya e os suaves contornos de sua boca. Abrindo os olhos, desviou da curva. Certo. Elas definitivamente precisavam concluir aquilo. Mas o que Emily ia dizer? Eu amei aquilo. Não. Claro que ela não diria isso. Ela diria, nós devemos ser apenas amigas. Afinal, voltaria para bem. Se ele a quisesse. Ela queria voltar no tempo para ser a Emily que era feliz com sua vida, cujos pais estavam satisfeitos com ela. A Emily que apenas se preocupava com a velocidade do seu nado de peito e com a lição de casa de álgebra. Emily pedalou além de Meir Park, onde ela e Ali costumavam se balançar por horas. Elas tentavam se impulsionar juntas. Compassadas e quando estavam completamente empatadas, Ali sempre gritava, nós estamos casadas. Então elas gritavam e pulavam para fora do balanço ao mesmo tempo. Mas e se Maya não tivesse colocado o bilhete em sua bicicleta? Quando Emily perguntou a Arya se Ali havia lhe contado o seu segredo, Arya respondeu, o que recentemente? Por que Arya diria aquilo? A menos, a menos que Arya soubesse de algo. A menos que Ali estivesse de volta. Isso era possível? Emily derrapou pelo cascalho. Não, isso era insano. A mãe dela ainda trocava cartões de Natal com a senhora de Laurentiis. Ela teria ouvido se Ali tivesse voltado. Quando Ali desapareceu, aparecia no noticiário 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os pais de Emily costumavam assistir a CNN, enquanto tomavam o café da manhã. Seria certamente a história do momento novamente. Ainda assim, era emocionante pensar no assunto. Toda noite, por quase um ano depois do desaparecimento de Ali, Emily tinha, perguntado a sua bola mágica 8 se Alison voltaria. Embora ela, algumas vezes dissesse, espere e veja, ela nunca, nunca dissera não. Ela fazia apostas consigo mesma, também. Se duas crianças entrassem no ônibus da escola hoje usando camisas vermelhas, ela sussurraria para si mesma, Ali está bem. Se estiverem servindo pizza no almoço, Ali não está morta. Se o técnico nos fizer praticar idas e voltas, Ali voltará. 9 vezes em 10. De acordo com as pequenas superstições de Emily, Ali estava prestes a voltar para elas. Talvez ela estivesse bem o tempo todo. Ela fez força, pedalando ladeira acima e em volta de uma curva fechada. Por pouco evitou uma pedra, o marco do memorial da Batalha da Guerra Revolucionária. Se Ali estivesse de volta, o que, isso significaria para a amizade dela com Maya? Ela meio que duvidava de que pudesse ter duas melhores amigas. Duas melhores amigas por quem tinha sentimentos tão parecidos. Ela se perguntava o que Ali pensaria de Maya. E se elas se odiassem? Eu amei aquilo. Nós devemos ser apenas amigas. Ela passou rapidamente por lindas casas de fazenda, pousadas com fachadas de pedra, e caminhonetes de jardineiros paradas nos cantos da estrada. Costumava pedalar nesse mesmo caminho para ir à casa de Ali. A última vez, na verdade, tinha sido antes do beijo. Emily não tinha planejado beijar Ali antes de vir. Algo acontecerá no calor do momento. Ela nunca esqueceria de como os lábios de Ali eram macios, ou do olhar espantado no rosto de Ali quando ela se afastou. Para que você fez isso? Ela havia perguntado. De repente, uma sirene urrou atrás dela. Emily mal teve tempo de se mover para a beira da estrada novamente antes de uma ambulância de Roosevelt passar zunindo. Uma rajada de vento soprou jogando pó em seu rosto. Ela esfregou os olhos e viu a ambulância subir até o topo da colina e fazer uma pausa na rua de Alison. Agora ela estava entrando na rua de Ali. O medo tomou conta de Emily. A rua de Alison era a rua de Maya. Ela agarrou as empunhaduras de borracha do guidão da bicicleta. Com toda a loucura tinha esquecido o segredo que Maya havia lhe contado na noite anterior. O corte. O hospital. Aquela cicatriz irregular. Às vezes eu apenas sinto que preciso, Maya tinha dito. Ah meu Deus! Sussurrou Emily. Ela pedalou furiosamente e derrapou na esquina. Se a sirene da ambulância parar assim que eu virar a esquina, ela pensou o Maya estará bem. Mas então a ambulância encostou, parando em frente à casa de Maya. As sirenes ainda rugiam. Carros de polícia estavam em todo lugar. Não, disse Emily baixinho. Médicos de jaleco branco saíram do veículo e correram para casa. Uma multidão tomava o jardim de Maya, algumas pessoas estavam com câmeras. Emily jogou sua bicicleta na calçada e correu desajeitadamente em direção à casa. Emily! Maya irrompeu através da multidão. Emily ofegou e então correu para os braços de Maya, as lágrimas correndo, desordenadas por suas faces. Você está bem? Solução Emily. Eu estava com medo. Eu estou bem, disse Maya. Mas havia algo em sua voz que claramente não estava bem. Emily deu um passo para trás. Os olhos de Maya estavam vermelhos e úmidos. Sua boca estava repuxada para baixo nervosamente. O que foi? Perguntou Emily. O que está acontecendo? Maya engoliu em seco. Encontraram sua amiga. O quê? Emily encarou então a cena no gramado de Maya. Era tudo tão assustadoramente familiar, a ambulância, os carros, de polícia, as multidões de pessoas, as câmeras de lentes longas. Um helicóptero de notícias dava voltas acima delas. Aquela era exatamente a mesma cena de três anos atrás, de quando a Lee desaparecera. Emily deu um passo para trás, saindo dos braços de Maya com um riso de incredulidade. Ela estava certa. A Alison estava de volta para a casa dela, como se nada nunca tivesse acontecido. Eu sabia. Murmurou. Maya pegou a mão de Emily. Eles estavam cavando para a nossa quadra de tênis. Minha mãe estava lá. Ela, a viu. Eu ouvi o grito dela do meu quarto. Emily deixou a mão cair. Espere. O quê? Eu tentei ligar para você. Completou Maya. Emily franziu a sobrancelha e encarou Maya. Então, olhou a equipe de vinte fortes policiais. Para a senhora Sente Germain, soluçando no balanço de pneu. Para a fita perímetro sob investigação da polícia, não ultrapasse, dando voltas em torno do quintal. E então, para a caminhonete estacionada na entrada de carros. Tinha a inscrição Necrotério de Rosewood. Ela teve que ler seis vezes até que as palavras fizessem sentido. O coração de Emily disparou e, de repente, ela não conseguia mais respirar. Eu não, entendo, falou Emily confusa dando outro passo para trás. Quem eles encontraram? Maya olhou para ela com pena, os olhos brilhando por causa das lágrimas. Sua amiga Alison. Sussurrou ela. Eles acabaram de encontrar o corpo dela. 31 O inferno são os outros Byron Montgomery bebeu um grande gole de café e tremendo, acendeu seu cachimbo. Eles a encontraram quando estavam escavando sob a placa de concreto no velho quintal dos de Laurentiis, para fazer uma quadra de tênis. Ela estava sob o concreto, interrompeu ela. Eles souberam que era ela pelo anel que estava usando. Mas estão fazendo testes de DNA para ter certeza. Parecia que um punho socava o estômago de área. Ela se lembrava do anel de ouro branco com a inicial de Ali. Os pais da amiga o tinham comprado para ela na Tiffany's, quando ela tinha 10 anos e operara as amígdalas. Ali gostava de usá-lo no mindinho. Por que eles tiveram que fazer testes de DNA? Perguntou Mike. O corpo estava em decomposição. Michelangelo. Byron olhou feio. Isso não é uma coisa muito sensível para se dizer na frente da sua irmã. Mike deu de ombros e apertou um pedaço de chiclete de maçã verde em sua boca. A área com as lágrimas calmamente correndo, pelas faces, sentou-se em frente a ele distraidamente, descosturando a beirada de uma toalha do jogo americano de palha. Eram duas da tarde e eles estavam sentados em volta da mesa da cozinha. Eu posso lidar com isso. A garganta de área se contraiu. Ela estava decomposta? Os pais dela olharam um para o outro. Bem sim. O pai coçou o peito através de um pequeno furo na camisa. Corpo se decompõe bastante rápido. Que coisa nojenta! Sussurrou Mike. A área fechou os olhos. A Alison estava morta. Seu corpo estava decomposto. Provavelmente alguém a tinha matado. Querida? Perguntou ela calmamente colocando uma das mãos em concha sobre a de área. Querida, você está bem? Não sei. Murmurou área, tentando não começar a chorar tudo de novo. Você quer um Xanax? Perguntou Byron. A área sacudiu a cabeça. Eu quero um Xanax. Disse Mike depressa. Nervosa, área cutucava a lateral do polegar. Seu corpo ficava quente e então frio. Ela não sabia o que fazer ou pensar. A única pessoa que ela achava que poderia fazê-la se sentir melhor era a Ezra. Achava que poderia explicar todos os seus sentimentos para ele. No mínimo, ele a deixaria se encolher no seu sofá de tecido grosso e chorar. Arrastando a cadeira para trás, Aria caminhou para seu quarto. Byron e ela trocaram alguns olhares e a seguiram até a escada em espiral. Querida? Perguntou ela. Há algo que a gente possa fazer? Mas Aria os ignorou e empurrou a porta do quarto. O quarto dela era um desastre. Aria não o limpara desde que chegará da Islândia. E ela também não era a garota mais organizada do mundo. As roupas dela estavam por todo o chão em pilhas desorganizadas. Na cama estavam CDs, lantejoulas que ela estava usando para fazer um chapéu com contas, postérios de pinturas, vários novelos de lã. O carpete tinha uma grande mancha de vela vermelha. Ela procurou nas cobertas da cama e no tampo da escrivaninha pelo seu treu, precisava dele para ligar para a Ezra. Mas não o encontrou. Aria verificou a bolsa verde que tinha levado à festa na noite anterior, mas o telefone também não estava nela. Então, ela se lembrou. Depois que recebeu aquela mensagem de texto, tinha deixado cair o telefone, como se ele estivesse envenenado. Ela devia tê-lo deixado para trás. Vou escada abaixo. Os pais dela ainda estavam no meio da escada. Vou pegar o carro, murmurou ela, pegando as chaves no suporte ao lado da mesa da entrada. Ok, disse o pai. Não tenha pressa, a mãe acrescentou. Alguém tinha escorado a porta da casa de Ezra, mantendo-a aberta com um grande terrier esculpido em metal. Aria deu a volta e entrou pelo saguão. Ela bateu na porta de Ezra. Tinha a mesma sensação de quando estava realmente apertada para ir ao banheiro, podia ser uma tortura, mas você sabia que muito em breve, iria se sentir bem melhor. Ezra escancarou a porta. Assim que ele a viu, tentou fechá-la novamente. Espere! Aria gritou, sua voz ainda cheia de lágrimas. Ezra escapou para a cozinha, as costas viradas para ela. Ela o seguiu. Ezra virou-se para encará-la. Ele não estava barbeado e parecia exausto. O que você está fazendo aqui? Aria mordeu o lábio. Eu estou aqui para ver você. Eu recebi uma notícia. O treu dela estava na mesa lateral. Ela o pegou. Obrigada. Você o encontrou. Ezra deu uma olhada para o treu. Ok, já o tem de volta. Pode ir embora agora? O que está acontecendo? Ela caminhou na direção dele. Eu recebi uma notícia. Eu tinha que ver você. É, eu recebi uma notícia também, interrompeu ele. Ezra foi para longe dela. Sério, Aria, eu não posso. Eu não posso nem mesmo olhar para você. Lágrimas jorraram dos olhos dela. O que houve? Aria o encarava confusa. Ezra abaixou os olhos. Eu descobri o que você disse sobre mim no seu telefone celular. Aria franziu suas sobrancelhas. Meu telefone celular? Ezra levantou a cabeça. Seus olhos fascavam de raiva. Você acha que eu sou estúpido? Isso era só um jogo? Um desafio? Do que você está? Ezra suspirou bravo. Bem, quer saber? Você me pegou. Ok. Eu sou a maior parte da sua grande piada. Você está contente? Agora saia. Eu não entendo. Disse Aria alto. Ezra bateu a mão contra a parede. A força daquilo fez Aria pular. Não banque a idiota. Eu não sou moleque, Aria. O corpo inteiro de Aria começou a tremer. Eu juro por Deus que não sei do que você está falando. Você pode me explicar, por favor? Estou desmoronando aqui. Ezra retirou a mão da parede e começou a caminhar pelo cômodo minúsculo. Bem, depois que você saiu, tentei dormir. Havia essa coisa. Esse bip. Você sabe o que era? Ele apontou para o treu. Essa coisa do seu telefone celular. A única maneira de calá-lo era abrir as suas mensagens de texto. Aria enxugou os olhos. Ezra cruzou os braços sobre o peito. Eu preciso mencioná-las para você? Então, Aria percebeu. As mensagens de texto. Espere. Não. Você não entende. Ezra tremeu. Conferência aluno professor? Crédito extra? Isso soa familiar? Não, Ezra. Gaguejou Aria. Você não entende. O mundo estava girando. Aria agarrou a beirada da mesa da cozinha de Ezra. Estou esperando. Disse Ezra. Essa minha amiga foi assassinada. Começou ela. Acabaram de encontrar o corpo dela. Aria abriu a boca para contar mais, mas não conseguia encontrar as palavras. Ezra permaneceu no ponto mais distante do cômodo longe dela, atrás da banheira. É tudo tão estúpido. Disse Aria. Você pode, por favor, vir até aqui? Você pode pelo menos me abraçar? Ezra cruzou os braços sobre o peito e olhou para baixo. Ele permaneceu daquele jeito pelo que pareceu um longo tempo. Eu gostei de você de verdade. Disse ele, finalmente com a voz grossa. Aria sufocou um soluço. Eu também gosto de você de verdade. Ela caminhou até ele. Mas Ezra se afastou. Não. Você tem que sair daqui. Mas... Ezra interrompeu tapando a boca de Aria com a mão. Por favor. Pediu ele, um tanto desesperadamente. Por favor, saia. Aria arregalou os olhos e seu coração começou a pular. Os alarmes explodiram em sua cabeça. Isso parecia tão... Errado. Num impulso, ela mordeu a mão de Ezra. Que merda é essa? Gritou ele, empurrando-a para trás. Aria ficou parada, confusa. Pingava sangue da mão de Ezra no chão. Você é louca? Gritou Ezra. Aria respirava pesadamente. Ela não conseguiria falar, mesmo que quisesse. Então, se virou e correu para a porta. Enquanto virava a maçaneta, algo passou zumbindo por ela, bateu na parede e aterrissou ao lado de seu pé. Era uma cópia de O Ser e o Nada de Jean Paul Sartre. Aria virou-se para Ezra, a boca aberta em choque. Saia! Rugiu Ezra. Aria bateu a porta atrás de si e atravessou o gramado mais rapidamente que suas pernas permitiram. 32. Uma estrela caída. No dia seguinte, Spencer ficou na janela de seu velho quarto, fumando um malboro, e olhando através do gramado para o velho quarto de Allison. Ele estava escuro e vazio, então seus olhos se moveram para o quintal dos de Laurentiis. As lanternas não tinham se apagado desde que eles a tinham encontrado. A polícia havia colocado uma fita de não ultrapasse ao redor de toda a área de concreto do velho quintal dos fundos de Ali, mesmo depois de terem removido seu corpo da terra. Eles também haviam instalado grandes tendas em volta da área enquanto faziam aquilo, então, Spencer não tinha visto nada. Não que ela quisesse. Era mais do que terrível pensar que o corpo de Ali tinha estado na porta ao lado, apodrecendo no subsolo por três anos. Spencer se lembrava da construção antes de Ali desaparecer. Eles haviam cavado o buraco bem por volta da noite em que ela sumiu. Ela sabia também que eles o tinham preenchido depois que Ali desapareceu, mas não tinha certeza de quando. Alguém simplesmente a tinha atirado ali. Ela amassou seu malboro no tijolo lateral da sua casa e se voltou para a revista LAC. Mal tinha trocado uma palavra com a família desde o confronto do dia anterior, e estava tentando se acalmar, lendo metodicamente, marcando tudo que ela queria comprar com os pequenos adesivos sim da revista. Mas, enquanto olhava para uma página de blazers de Tweed, seus olhos se embaçaram. Ela não podia nem mesmo falar com seus pais sobre aquilo. No dia anterior, depois que eles a confrontaram no café da manhã, Spencer tinha perambulado do lado de fora para ver o que eram todas aquelas sirenes. Ambulâncias ainda a deixavam nervosa, tanto por causa da coisa congena quanto pelo desaparecimento. De Ali, enquanto ela caminhava pelo seu gramado para a casa dos de Laurentiis, sentiu algo e se virou. Os pais dela também haviam saído para ver o que estava acontecendo. Quando ela se virou, eles rapidamente olharam para o outro lado. A polícia disse a ela para se afastar porque aquela área estava fora dos limites. Então, Spencer viu o carro do necrotério. Um dos rádios comunicadores de um dos policiais instalou, Alison. O corpo dela tornou-se muito frio. O mundo girava. Spencer desabou na grama. Alguém falou com ela, mas ela não conseguiu entender o que lhe diziam. Você está em choque? Ela finalmente ouviu. Apenas tente se acalmar. O campo de visão de Spencer estava muito estreito. Ela não tinha certeza de quem era, apenas sabia que não era sua mãe nem seu pai. O sujeito voltou com o cobertor e lhe disse para ficar sentada por um tempo e se manter aquecida. Quando Spencer se sentiu bem o suficiente para se levantar, quem quer que a tivesse socorrido havia ido embora. Os pais dela tinham ido embora também. Eles nem mesmo haviam se incomodado em ver se ela estava bem. Spencer tinha passado o resto do sábado e a maior parte do domingo em seu quarto, apenas saindo no corredor para ir ao banheiro quando ela sabia que não havia ninguém por perto. Ela esperava que alguém subisse para dar uma olhada nela. Mas quando ouviu uma pequena tentativa de batida na porta, mais cedo, naquela tarde, Spencer não respondeu. Ela não sabia ao certo porquê. Ela ouviu quem quer que fosse suspirar e caminhar de volta pelo corredor. E então, apenas meia hora antes, Spencer tinha visto o jaguar do pai sair de marcha a ré pela entrada da garagem e virar na direção da estrada principal. A mãe estava no banco do passageiro. Melissa estava atrás. Ela não tinha ideia de aonde eles estavam indo. Spencer desabou na cadeira do computador e abriu o primeiro e-mail de A, aquele falando sobre invejar as coisas que ela não podia ter. Depois de lê-lo algumas vezes, ela clicou em responder. Vagarosamente digitou você a Alison? Ela hesitou antes de apertar enviar. Será que todas aquelas luzes dos policiais a estavam deixando maluca? Garotas mortas não têm contas no Hotmail. Nem tinham niques em programas de mensagens instantâneas. Spencer tinha que aceitar o óbvio. Alguém estava fingindo ser ali. Mas quem? Ela olhou para cima, encarando o mobile Mondrian que tinha comprado no ano passado no Museu de Arte da Filadélfia. Então, ouviu um som. Plink. E então, mais uma vez. Plink. Parecia realmente perto, de verdade. Como se fosse na janela do quarto. Spencer sentou-se bem ereta quando uma pedrinha acertou a janela dela novamente. Alguém estava jogando pedras. Ah! Quando outra pedra bateu, ela foi até a janela. E ofegou. Num gramado estava Vrem. As luzes azuis e vermelhas dos carros de polícia ficavam fazendo sombras listradas pelas faces dele. Quando ele a viu, abriu um grande sorriso. Imediatamente ela escapuliu escada abaixo, não ligando para o quanto seu cabelo parecia horrível ou que estava usando calças de pijama Kate Spade manchadas de molho. Vrem correu para Spencer quando ela apareceu na porta. Ele lançou os braços em torno dela e beijou sua cabeça suja. Você não devia estar aqui. Murmurou ela. Eu sei. Ele deu um passo para trás. Mas eu percebi que o carro dos seus pais tinha saído então. Ela passou as mãos por entre o cabelo macio dele. Vrem parecia exausto. E se ele teve que dormir em seu pequeno Toyota na noite passada? Como você soube que eu estava de volta ao meu velho quarto? Ele deu de ombros. Um pressentimento. Eu também pensei ter visto seu rosto na janela. Eu queria ter vindo antes, mas havia, tudo aquilo. Ele fez um gesto para o carro de polícia e as caminhonetes de notícias que vagavam por ali. Você está bem? Sim, respondeu Spencer. Ela encostou a cabeça na boca de Vrem e mordeu o próprio lábio machucado para evitar o choro. Você está bem? Eu. Claro. Você tem algum lugar para morar? Eu posso ficar no sofá de um amigo até encontrar alguma coisa. Isso não é problema. Se pelo menos Spencer pudesse ficar no sofá de um amigo também. Então, algo ocorreu a ela. Você e Melissa terminaram? Vrem pegou o rosto dela com as duas mãos e suspirou. Claro. Respondeu ele, baixinho. Era meio óbvio. Como Melissa não era como. Ele não terminou a frase, mas Spencer achava que sabia o que ele ia dizer. Não era como estar com você. Ela sorriu, abalada, e pousou a cabeça novamente contra o peito dele. Ela podia ouvir as batidas do coração dele. Ela olhou para a casa dos de Laurentiis. Alguém tinha começado a construir um santuário para Alison na curva, cheio de fotos e velas à Virgem Maria. No meio estava um pequeno alfabeto de imãs que formavam o nome ali. A própria Spencer tinha colado uma foto de Alison sorrindo numa camiseta azul Vondate, apertada, e novos e excelentes Jeans 7. Ela se lembrava de quando havia tirado aquela foto. Elas estavam no sexto ano, e era a noite do baile de Gala de Inverno de Rosewood. Elas cinco haviam espiado Melissa quando Ian foi buscá-la. Spencer soluçou de tanto rir quando Melissa, tentando fazer uma grande entrada, tropeçou na calçada diante da casa dos astings, a caminho da cafona limusine Humer. Foi, talvez, sua última lembrança verdadeiramente divertida despreocupada. A coisa com Jenna aconteceu não muito depois. Spencer deu uma espiada na casa de Toby e Jenna. Ninguém estava em casa, como sempre, mas o lugar ainda a fazia estremecer. Enquanto Spencer secava seus olhos com as costas de sua mão pálida e magrinha, uma das caminhonetes de noticiário passou devagar, e um sujeito num boné vermelho dos felizes a encarou. Ela baixou a cabeça. Aquela não era a melhor hora para fazer a tomada de colapso da garota emocionada com a tragédia. É melhor você ir. Ela fungou e se virou para Vrem. As coisas estão meio confusas por aqui, e eu não sei quando meus pais voltarão. Tudo bem. Ele levantou a cabeça dela. Mas nós podemos nos ver novamente? Spencer engoliu em seco e tentou sorrir. Quando fez, Vrem curvou-se e a beijou passando uma mão em volta da nuca dela, e a outra em torno da parte de baixo de suas costas que até sexta-feira, doía como um inferno. Spencer afastou-se dele. Eu nem mesmo tenho o seu telefone. Não se preocupe, sussurrou Vrem. Eu ligo para você. Spencer ficou do lado de fora na beirada de seu vasto terreno por um momento, olhando Vrem caminhar para seu carro. Quando o carro começou a se afastar, seus olhos arderam com lágrimas novamente. Se ao menos ela tivesse alguém com quem conversar, alguém que não fosse banido de sua casa. Ela deu uma olhada de volta no santuário de ali e se perguntou como suas velhas amigas estavam lidando com aquilo. Quando Vrem alcançou o fim da rua dela, Spencer notou os faróis de outro carro virando para dentro da via. Ela congelou. Eram seus pais? Eles tinham visto Vrem? Os faróis se aproximaram. De repente, Spencer percebeu quem era. O céu estava de um púrpura escuro, mas ela podia bem distinguir o cabelo comprido de Andrew Campbell. Ela ofegou-se encolhendo atrás dos arbustos de rosas de sua mãe. Andrew vagarosamente encostou seu mini ao lado da caixa de correio dela, abriu-a, colocou alguma coisa dentro e fechou-a com cuidado. Seu carro se afastou novamente. Ela esperou até que ele tivesse ido embora, antes de correr até a curva e puxar com força a portinhola para abrir a caixa do correio. Andrew tinha deixado um recado para ela num pedaço de papel dobrado. Oi, Spencer? Eu não sei se você estava recebendo telefonemas. Eu sinto muito sobre Alison, de verdade. Espero que meu cobertor a tenha ajudado ontem. Andrew? Spencer voltou para a entrada da casa, lendo e relendo o bilhete. Ela encarava a escrita inclinada do rapaz. Cobertor? Que cobertor? Então ela percebeu. Fora Andrew que a ajudara? Ela amassou o bilhete em suas mãos e começou a soluçar novamente. 33. O melhor de Rosewood. A polícia reabriu o caso de Laurentiis, e estão ouvindo testemunhas, relatou um locutor do Jornal das Onze. A família de Laurentiis, agora vivendo em Maryland, terá que encarar algo que tem tentado deixar para trás. Exceto que agora há uma conclusão. Locutores eram tão dramáticos, pensou Hannah com raiva, enquanto enfiava outro punhado de cereal cheesites na boca. Só o noticiário achava um jeito de tornar uma história horrível ainda pior. A câmera focalizou no santuário de Ali, como eles o chamavam, nas velas bonecas, flores murchas que as pessoas, sem dúvida, pegavam nos jardins dos vizinhos, marshmallows papes, o doce favorito de Ali, e claro, fotos. A câmera voltou-se para a mãe de Alison, que Hannah não via há um tempo. Apesar do rosto cheio de lágrimas, a senhora de Laurentiis parecia bonita, com um corte de cabelo desordenado e brincos enormes que balançavam. Nós decidimos fazer uma cerimônia religiosa para Alison em Rosewood, que foi o único lar que ela conheceu, a senhora de Laurentiis, disse numa voz controlada. Nós queremos agradecer todos aqueles que ajudaram na busca por nossa filha três anos atrás, pelo seu apoio permanente. O apresentador voltou à tela. Uma cerimônia acontecerá amanhã na abadia de Rosewood e será aberta ao público. Hannah desligou a televisão. Era noite de domingo. Ela sentou no sofá da sala de estar em sua camiseta C e C mais surrada e um par de cueca samba-canção que tinha surrupiado da gaveta de chan. Seu cabelo castanho estava uma bagunça, parecendo palha em volta do seu rosto, e ela tinha quase certeza de que tinha uma espinha na testa. Uma enorme tigela de chesites descansava em seu colo. Uma embalagem vazia de chocolate clondique estava amassada sobre a mesinha de centro e uma garrafa de vinho Pinot Noir estava confortavelmente aninhada ao seu lado. Ela tinha tentado a noite toda não comer daquela forma, mas bem, a força de vontade dela simplesmente não estava muito forte naquele dia. Ela ligou novamente a televisão, desejando ter alguém com quem conversar. Sobre a polícia, sobre a e sobretudo, a respeito de Alison. Chan estava fora de cogitação, por razões óbvias. A mãe dela, que estava no encontro naquele momento, era inútil para essas coisas. Depois da confusão na delegacia no dia anterior, Wilden disse a Hannah e sua mãe para irem para casa, eles cuidariam daquilo mais tarde, pois a polícia tinha coisas mais importantes para fazer no momento. Nem Hannah nem a mãe dela sabiam o que estava acontecendo na delegacia, apenas que envolvia um assassinato. Na volta para casa, em vez de a senhora Maren repreender Hannah por, ó, roubar um carro e dirigir bêbada, disse a Hannah que estava cuidando daquilo. Hannah não tinha noção do que aquilo significava. No ano anterior, um policial tinha falado na reunião do dia de Roosevelt sobre a regra de tolerância zero para condutores bêbados menores de 21 anos na Pensilvânia. Naquela época, Hannah havia prestado atenção apenas porque ela tinha achado o policial meio bonito. Mas, naquele momento as palavras dele a assombravam. Hannah também não podia contar com Mona. Ela ainda estava num torneio de golfe, na Flórida. Elas tinham conversado rapidamente ao telefone, e Mona tinha admitido que a polícia havia telefonado para ela para falar a respeito do carro de chão. Mas ela havia bancado a boba, dizendo que tinha estado na festa o tempo todo e Hannah também. A filha da mãe era sortuda. Eles tinham pegado a parte de trás da cabeça dela na fita de segurança vava, mas não seu, rosto, pois ela estava usando aquele boné de entregas horroroso. Isso, entretanto, ocorrerá no dia anterior, depois que Hannah tinha voltado da delegacia. Ela e Mona não tinham conversado naquele dia, e elas ainda não tinham discutido sobre Allison. E então, havia a ou se era Allison, teria ido embora agora. Mas a polícia declarou que Allison estava morta há anos. Enquanto Hannah percorria o guia de programação de TV para ver o que mais estava passando, com as pálpebras inchadas de tanto chorar, considerou telefonar para seu pai. A história deveria estar no noticiário de Anápolis também. Ou talvez ele telefonasse para ela. Hannah ergueu o telefone silencioso para ter certeza de que ele ainda estava funcionando. Ela suspirou. O problema em ser a melhor amiga de Mona é que elas não tinham outras amigas. Assistir a toda aquela cena com a Lia fez pensar no seu velho grupo de amigas. Elas tinham tido seus, momentos difíceis, horríveis juntas, mas costumavam se divertir, também. No universo paralelo estariam todas juntas agora, lembrando de Ali e rindo, ainda que também estivessem chorando. Mas nessa dimensão, elas tinham ficado muito distantes umas das outras. Elas tinham rompido por razões válidas, claro. As coisas tinham começado a se deteriorar bem antes de Ali desaparecer. No começo, quando elas estavam fazendo aquele negócio de caridade, era maravilhoso. Mas então, depois que a coisa de Jenna aconteceu, as coisas ficaram tensas. Elas estavam todas com muito medo de que o que acontecerá a Jenna pudesse ser ligado a elas. Hanna se lembrava de ficar sobressaltada até se estava no ônibus e um carro de polícia passava por ela, seguindo em outra direção. Então, no inverno seguinte e na primavera, vários assuntos estavam proibidos. Alguém estava sempre dizendo SHHH. E então, todas caíam num silêncio desconfortável. Os apresentadores do Jornal das Onze desejaram boa noite e começou o Simpsons. Hanna pegou seu BlackBerry. Ela ainda sabia o número dispenser de core e provavelmente não seria tarde demais para ligar. Quando digitou o segundo número, levantou a orelha e seus brincos chifanis tilintaram. Havia um barulho de algo raspando na porta. Dot, que estava deitado aos seus pés, levantou a cabeça e rosnou. Hanna tirou a tigela de Sheezit do colo e se levantou. Era? Ah! Com os joelhos tremendo, Hanna arrastou-se pela entrada. Havia sombras longas e escuras vindas detrás da porta e o barulho ficou mais alto. Oh meu Deus! Hanna sussurrou com o queixo tremendo. Alguém está tentando entrar. Hanna olhou ao redor. Havia um peso de papel redondo de Jade na pequena mesa da entrada. Ele devia pesar pelo menos nove quilos. Ela o levantou e deu três passos inseguros para a porta da cozinha. De repente a porta se escancarou. Hanna pulou para trás. Uma mulher cambaleou pelo batente para dentro. Sua saia cinza de pregas elegante estava levantada em volta da cintura dela. Hanna segurou o peso de papel, pronta para jogá-lo. Então percebeu. Era a mãe dela. A senhora Marin tropeçou na mesa do telefone lânguida. Um sujeito estava atrás dela, tentando abrir o zíper da saia e beijá-la ao mesmo tempo. Os olhos de Hanna se arregalaram. Deren Wilden. O senhor abriu. Então, aquilo era o que sua mãe queria dizer com cuidar de tudo. O estômago de Hanna se contraiu. Sem dúvida, ela parecia um pouco louca persistentemente agarrando o peso de papel. A senhora. Marin lançou um olhar demorado para Hanna, nem mesmo se dando o trabalho de se afastar de Wilden. Os olhos da mãe diziam. Estou fazendo isso por você. 34. Bom encontrar você aqui. Na segunda-feira de manhã, em vez de estar sentada na carteira da primeira aula, que era biologia, Emily estava ao lado dos pais, nos bancos da abadia de Roosevelt, com seu teto alto e chão de mármore. Ela puxava desconfortável a saia gap preta, preguiada e muito curta, que tinha encontrado no fundo do armário, e tentava sorrir. A senhora de Laurentiis ficou na porta, usando um vestido preto de gola alta, saltos e minúsculas pérolas de água doce. Ela caminhou até Emily e afundou num abraço. Oh, Emily! A senhora de Laurentiis chorou. Eu sinto muito. Emily sussurrou de volta, com os próprios olhos lacrimejando. A senhora de Laurentiis ainda usava o mesmo perfume Cocô Chanel. Ele, instantaneamente, trouxe de volta todo tipo de lembrança. Um milhão de idas e voltas ao shopping no Infinity da Senhora. De Laurentiis, entrar escondida no banheiro para roubar comprimidos de dieta trinspa e experimentar sua cara maquiagem la prairie, entrar no seu enorme closet e experimentar todos os seus vestidos. De festa tamanho 36, da Dior, outros garotos de Rosewood pululavam à volta delas, tentando encontrar lugares nos assentos de madeira de encosto alto da igreja. Emily não sabia o que esperar da cerimônia em memória de Alison. A abadia cheirava incenso e madeira. Lâmpadas simples em forma de cilindros pendiam do teto, e o altar estava coberto com um bilhão de tulipas brancas. Tulipas eram as flores favoritas de Alison. Emily se lembrou. Ali ajudava a mãe a plantar fileiras delas no jardim de sua casa todos os anos. A mãe de Alison finalmente recuou e secou os olhos. Eu quero que você se sente na frente, junto com todas as amigas de Ali. Está bem, Kathleen? A mãe de Emily concordou com a cabeça. Claro. Emily ouviu cada clique dos saltos da Senhora de Laurentiis, e o arrastar de seus próprios sapatos volumosos, enquanto elas andavam pelo corredor. De repente, ocorreu a Emily a razão pela qual ela estava ali. Ali estava morta. Emily agarrou o braço da Senhora de Laurentiis. Ah, meu Deus! Seu campo de visão estreitou-se, e ela ouviu um ale em seus ouvidos, o sinal de que estava prestes a desmaiar. A Senhora de Laurentiis a segurou. Está bem. Venha. Sente-se aqui. As tontas, Emily deslizou pelo banco. Põe a cabeça entre suas pernas, ela ouviu uma voz familiar dizer. Então, outra voz familiar bufou. Diga isso mais alto, assim todos os garotos vão poder ouvir. Emily olhou para cima. Ao lado dela estavam Arya e Hannah. Arya usava um vestido listrado azul, púrpura e fúcsia com decote canoa, uma jaqueta de veludo azul marinho, e botas de cowboy. Era tão Arya, ela era do tipo que pensava que usar cores vivas em funerais, celebrava a vida. Hannah, por outro lado, usava um mini vestido com decote em V meias pretas. Querida, você pode chegar um pouquinho para lá? Acima dela viu que a Senhora de Laurentiis estava com Spencer Astings, que usava um conjunto cor de carvão e sapatilhas tipo bailarina. Oi, garotas! Disse Spencer a todas elas, naquela voz suave da qual Emily tinha sentido falta. Ela se sentou ao lado de Emily. Então, nós nos encontramos novamente? Sorriu Arya. Silêncio. Emily espreitava todas elas com o canto do olho. Arya estava remexendo em um anel de prata no polegar, Hannah fuçava. Dentro da bolsa e Spencer estava sentada muito ereta, encarando o altar. Pobre ali, murmurou Spencer. As garotas ficaram paradas e quietas por alguns minutos. Emily vasculhava seu cérebro procurando algo para dizer. Seus ouvidos estavam novamente tomados pelo A.A. Ela se virou para percorrer a multidão, procurando por Maya, e seus olhos pousaram direto em Ben. Ele estava sentado na penúltima fileira, com o restante dos nadadores. Emily levantou a mão num pequeno aceno. Perto de tudo aquilo, o que rolara na festa parecia insignificante. Mas em vez de acenar de volta, Ben olhou para ela, seus lábios apertados, numa expressão de teimosia. Então, ele olhou para longe. Tudo bem. Emily virou-se de volta. A raiva encheu seu corpo. Acabaram de descobrir que a minha antiga melhor amiga foi assassinada. Ela queria gritar. E nós estamos numa igreja, pelo amor de Deus. E a coisa toda sobre o perdão. Então, ocorreu a ela. Ela não queria que ele a aceitasse de volta. Nem um pouco. Arya bateu em sua perna. Você ficou bem depois de sábado de manhã? Quero dizer, você ainda não sabia, certo? Não, era outra coisa. Mas estou bem. Respondeu Emily, embora não fosse verdade. Spencer. A cabeça de Hannah apareceu. Eu, hum, eu vi você no shopping, um dia desses. Spencer olhou para Hannah. Você estava. Estava entrando na Kate Spade. Hannah olhou para baixo. Eu não sei. Eu ia dizer oi. Mas, hum, eu fico feliz que... Você não tenha mais que encomendar aquelas bolsas em Nova York. Ela abaixou a cabeça e corou, como se tivesse falado muito. Emily estava impressionada. Ela não via Hannah fazer aquela expressão há anos. Spencer franziu a sobrancelha. Então, um olhar triste e meigo veio ao seu rosto. Ela engoliu em seco e olhou para baixo. Obrigada, murmurou. Seus ombros começaram a tremer e ela os apertou com força. Emily sentiu sua própria garganta fechando. Ela nunca havia visto Spencer chorar. Arya colocou a mão no ombro de Spencer. Tudo bem. Desculpe. Spencer secou os olhos com a manga da blusa. Eu só. Ela olhou em volta para todas elas e, então, começou a chorar ainda mais. Emily a abraçou. Parecia um pouco estranho, mas pela maneira como Spencer apertou sua mão, Emily podia dizer que ela havia gostado. Quando elas se sentaram de novo, Hannah tirou um pequeno cantil prateado de sua bolsa e estendeu a Emily para passá-lo para Spencer. Aqui? Sussurrou. Sem nem mesmo cheirá-lo ou perguntar o que era, Spencer. Tomou um grande gole. Ela estremeceu, mas disse, obrigada. E passou o frasco de volta para Hannah, que bebeu e o estendeu a Emily. Ela tomou um gole que queimou em seu peito, então o passou a Arya. Antes de beber, Arya puxou a manga de Spencer. Isso vai fazer você se sentir melhor também. Arya puxou para baixo a manga de seu vestido, revelando a alça de um sutiã branco tricotado. Emily imediatamente o reconheceu. Arya tinha tricotado sutiãs de lã pesada para todas as garotas no sétimo ano. Eu o usei em memória dos velhos tempos. Arya sussurrou. Está pinicando pra caramba. Spencer deixou escapar uma risada. Ah, meu Deus. Você é tão imbecil. Acrescentou Hannah rindo. Eu nunca pude usar o meu, lembra? Disse Emily. Minha mãe achava que era sexy demais para a escola. Sim. Sorriu Spencer. Se você acha que coçar seus peitos o dia inteiro é sexy. As garotas abafaram o riso. De repente, o telefone celular de Arya zumbiu. Ela o procurou em sua bolsa e olhou a tela. O quê? Arya olhou para cima, percebendo que todas a estavam encarando. Hannah brincou com o pingente de sua pulseira. Você é um... Acabou de receber uma mensagem de texto? Sim, e daí? Quem era? Era minha mãe, respondeu Arya lentamente. Por quê? Uma música instrumental baixa começou a cadenciar através da igreja. Atrás delas, mais jovens entravam na nave em silêncio. Spencer olhou nervosamente para Emily. O coração de Emily começou a pular. Deixa pra lá, disse Hannah. Estamos sendo intrometidas. Arya lambeu os lábios. Espere. Sério? Por quê? Hannah engoliu em seco, nervosa. Eu? Eu só pensei que talvez coisas estranhas também estivessem acontecendo com você. A boca de Arya se abriu. Estranho não define bem o que vem acontecendo. Emily apertou os braços em torno de si mesma. Espere. Vocês também? Sussurrou Spencer. Hannah concordou com um gesto de cabeça. Mensagens de celular? E-mails, acrescentou Spencer. Sobre, coisas do sétimo ano. Sussurrou Arya. Gente, vocês estão falando sério? Guinchou Emily. As amigas se encararam. Mas antes que alguém pudesse dizer mais alguma coisa, o som sombrio do órgão encheu a igreja. Emily virou-se. Um bando de pessoas estava caminhando vagarosamente pelo corredor central. Eram a mãe e o pai de Ali, seu irmão, seus avós e alguns outros, provavelmente seus parentes. Dois rapazes de cabelos vermelhos eram os últimos a vir pelo corredor. Emily os reconheceu como Sam e Ru, seu primos de Ali. Eles costumavam visitar a família todos os verões. Emily não os via há anos e se perguntou se eles ainda eram ingênuos como costumavam ser. Os membros da família deslizaram até a primeira fila e esperaram a música parar. Enquanto Emily os observava, ela percebeu um movimento. Um dos primos espinhentos, de cabeça vermelha, as estava encarando. Emily tinha quase certeza de que era aquele que se chamava Sam. Ele era o mais estranho dos dois. Ele encarou as meninas, então, vagarosamente, e de um jeito paquerador, levantou uma das sobrancelhas. Emily olhou para outro lado depressa. Ela sentiu Hannah cutucar suas costelas. Isso não! Sussurrou Hannah para as garotas. Emily olhou para ela, confusa. Mas então, Hannah indicou os dois primos magrelos com os olhos. Todas as garotas entenderam ao mesmo tempo. Isso não! Emily, Spencer e Arya repetiram juntas. Todas elas riram. Mas então Emily parou pensando no que isso não significava de verdade. Ela nunca tinha pensado sobre aquilo antes, mas era um tanto cruel. Quando ela olhou ao redor, percebeu que as amigas tinham parado de rir também. Todas elas se entreolharam. Acho que antigamente era mais engraçado, disse Hannah calmamente. Emily sentou-se direito. Talvez Ali não soubesse tudo. Sim, aquele podia ser o pior dia da vida dela e estava terrivelmente devastada por Ali e completamente apavorada quanto a Amas. Por um momento, ela se sentiu bem. Estar sentada Ali com suas velhas amigas parecia o pequeno começo de algo. 35. Espere só para ver. O órgão começou de novo com sua música sombria, e o irmão de Ali e os outros parentes saíram em fila da igreja. Spencer, meio tontinha depois de uns goles de uísque, notou que suas três velhas amigas haviam se levantado dos bancos que ocupavam e deu-se conta de que deveria fazer o mesmo. Todo mundo do colégio Roosevelt Day se dirigiu para os fundos da igreja. Dos garotos da equipe de lacrosse aos geeks obcecados com jogos de computador a quem, com certeza, Ali deveria ter provocado no sétimo ano. O velho senhor Yael, que era encarregado pelos programas de caridade da Roosevelt Day, ficou num canto conversando baixinho com o senhor Kaplan, professor de artes. Até mesmo os velhos amigos da equipe júnior de hockey tinham vindo de suas respectivas faculdades e estavam aconchegados, chorando juntos, perto da porta. Spencer observou todos aqueles rostos familiares, lembrando-se de todas as pessoas que ela um dia conhecera, mas que não reconhecia mais. E depois, ela viu um cão, um cão guia. Ah, meu Deus! Spencer puxou o braço de Arya. Olha ali na saída, sussurrou ela. Arya deu uma olhada. Será que é, Jenna? Sussurrou Hannah. E Toby, acrescentou Spencer. Emily empalideceu. O que é que eles estão fazendo aqui? Spencer estava passada demais para responder. Eles pareciam os mesmos, embora totalmente diferentes. O cabelo de Toby estava, comprido, e ela estava, linda, com longos cabelos escuros e óculos de sol Gucci. Toby, o irmão de Jenna, flagrou Spencer os encarando. Um olhar amargo, de nojo, tomou seu rosto. Spencer desviou os olhos rapidamente. Não posso acreditar que ele tenha vindo. Sussurrou ela, baixo demais para que as outras ouvissem. Quando as meninas chegaram à pesada porta de madeira que levava aos degraus de pedra meio soltos, Toby e Jenna já tinham ido embora. Spencer ergueu os olhos para ver o céu azul, perfeito, que brilhava à luz do sol. Era um daqueles dias do começo do outono, sem umidade, nos quais se morre de vontade de matar aula, deitar na grama e não pensar nas responsabilidades. Porque era sempre em dias como aquele que alguma coisa horrível acontecia. Alguém tocou em seu ombro e Spencer deu um pulo. Era um policial louro e forte. Ele fez sinal para que Hannah, Aria e Emily acompanhassem. Você é Spencer Ashtings? Perguntou ele. Ela concordou com a cabeça em silêncio. O policial juntou suas duas mãos enormes e disse, sinto muito por sua perda. Você era muito amiga da senhorita de Laurentiis, não era? Obrigada. Sim, eu era. Eu preciso falar com você. O policial enfiou as mãos nos bolsos. Este é meu cartão. Como vocês eram amigas, você deve poder nos ajudar. Tudo bem se eu precisar de você por alguns dias? Hum, claro. Balbuciou Spencer. Tudo que eu puder fazer. Feito um zumbi, ela foi para junto de suas velhas amigas que estavam todas juntas, debaixo de um chorão. O que ele queria? Perguntou Aria. Eles querem falar comigo também, informou Emily depressa. Não é nada demais, né? Tenho certeza de que é a mesma lenga-lenga de sempre. Disse Hannah. Ele não pode estar imaginando o que começou Aria. Ela olhou aflita para a porta de entrada da igreja, onde Toby, Jenna e o cão dela haviam estado. Não, retrucou Emily rapidamente. Nós não poderíamos ter problemas por causa disso, poderíamos? Elas se entreolharam, preocupadas. Claro que não, respondeu Hannah por fim. Spencer olhou em volta para todos que conversavam baixinho pelo gramado. Sentiu-se enjoada depois de ver Toby, e não via Jenna desde o acidente. Mas era coincidência que o policial tivesse falado com ela logo depois que ela os vira, certo? Mais que depressa, Spencer apanhou seus cigarros de emergência e acendeu um. Precisava de alguma coisa para ocupar suas mãos. Eu vou contar para todo mundo a coisa que aconteceu com Jenna. Você é tão culpada quanto eu. Mas ninguém me viu. Spencer soprou a fumaça nervosa e depois deu uma boa olhada, para a multidão. Não havia nenhuma prova. Fim de papo. A não ser que, esta foi a pior semana da minha vida, confessou Arya de repente. Da minha também, concordou Hannah. Acho que podemos olhar isso tudo pelo lado bom, disse Emily, sua voz aguda, tensa. Não dá para ficar pior que isso. Quando seguiam o cortejo para fora do estacionamento de Cascalhos, Spencer parou. Suas velhas amigas pararam também. Spencer queria dizer algo a elas, e não era sobre ali, a Jenna, Toby ou a polícia. Em vez disso, mais que tudo, queria dizer que sentirá falta delas todos aqueles anos. Mas, antes que pudesse dizer alguma coisa, o telefone de Arya tocou. Peraí, murmurou Arya procurando o telefone na bolsa. Deve ser minha mãe de novo. Depois disso, o sidekick de Spencer vibrou. E tocou. E apitou. Não apenas o telefone dela, mas os das amigas também. Os sons altos e repentinos pareceram mais estridentes ainda por causa do cortejo sombrio do funeral. Os outros acompanhantes olharam irritados para elas. Arya pegou seu celular para silenciá-lo. Emily lutava com seu Nokia. Spencer tirou seu telefone com violência do bolsinho de sua bolsa. Hannah leu a tela do seu. Tem uma nova mensagem. Eu também, sussurrou Arya. Aqui também, acrescentou Emily. Spencer viu que ela também tinha uma mensagem. Todas apertaram ler. Um momento de silêncio perplexo se passou. Ah meu Deus, sussurrou Arya. É de, guinchou Hannah. Arya murmurou. Vocês acham que ela quer dizer que... Spencer engoliu em seco. Em duplas, as meninas leram os recados umas das outras. Todos diziam exatamente a mesma coisa. Eu ainda estou aqui, suas vacas. E eu sei de tudo. Ah... O que acontece depois? Aposto que você pensou que eu era a Alison, não foi? Bem, desculpe, mas não sou. Dan, ela está morta. Não, eu tenho muita vida pela frente, e estou muito, muito perto. E para certo grupinho distinto de quatro belas meninas, a diversão acaba de começar. Por quê? Porque eu disse. Mal comportamento merece punição, afinal de contas. E a nata de Rosewood merece saber que Arya vem se envolvendo em atividades extracurriculares com seu professor de inglês, não é mesmo? Sem falar no segredinho sujo de família que ela vem escondendo há anos. A menina é um trem descarrilado. E já que estou nesse negócio, eu realmente preciso avisar aos pais de Emily o porquê de ela andar se divertindo tanto ultimamente. Ei, senhor! E senhora Fields, tempo agradável, não? E por falar nisso, sua filha gosta de beijar garotas. Depois a Hannah. Pobre Hannah. De volta ao reino dos fracassados. Ela pode tentar escalar seu caminho até o topo. Mas não se preocupe. Eu estarei esperando para empurrá-la de volta bem rapidinho na... Direção dos jeans desbotados de cintura alta. Ah meu Deus, eu quase esqueci da Spencer. Ela está completamente ferrada. Afinal, a família dela acha que a garota é uma vagabunda. Isso deve doer. E cá entre nós, vai piorar muito. Spencer guarda um enorme segredo sujo, que pode arruinar a vida das quatro. Mas quem iria revelar um segredo tão horrível? Ah, eu não sei. Tente adivinhar. Bingo! A vida é muito mais divertida quando você sabe tudo. E como é que eu sei tanta coisa? Você provavelmente está morrendo de vontade de saber, não é? Bem, relaxe. Tudo a seu. Tempo. Acredite em mim, eu adoraria contar a você. Mas qual seria a graça? Disso? Estou de olho. Ah! Espero que tenham gostado deste livro e não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho para receber mais livros como este. Você tem um livro muito legal e gostaria de escutar o audiobook dele? Deixe sua sugestão nos comentários que com certeza trarei para o canal.